Olá, chega mais para assistir uma conversa com Marcos Vinícius, John Jones, lutador de MMA, que vai disputar nesse domingo, 11 de outubro, o Cinturão dos Médiuns do Thunder Fight. Obrigado por estar aqui com a gente, Marcos. É, eu que agradeço pelo convite, está falando um pouco do seu trabalho. Marcos, como é que está aí o camp? Como é que foi esse camp, sua preparação para essa luta? O camp, eu estou me sentindo muito confiante, a gente trocou a turma, trocou a equipe. Porque a gente não parou, mesmo com a pandemia, a gente não parou de treinar. Então, o camp está bem forte, a gente está na última semana já aí, e agora só ajustando os detalhes, corrigindo o piso, a gente vai chegar bem preparado lá para a luta. Você falou que teve mudança da equipe por conta da pandemia. Quem é que faz parte da sua equipe? Quem está te ajudando nesse camp, Marcos? Na verdade, eu tinha outros treinadores, um deles se ausentou aí, está fora, então a gente teve que trazer outras pessoas, buscar novos recursos. Eu estou com o Caio Chimec, que é um cara muito experiente aí, na luta agarrada também, na parte de manopla, puxou uma manopla muito boa, preparador físico, médico, enfim, a gente está com um suporte melhor, assim. E na parte do corte de peso, que é onde você está agora nessa fase, como é que é essa... Isso para você é difícil cortar peso? Não, não, porque eu sempre me mantenho treinando, né? Então, eu estou sempre ali, basicamente, 5, 6 quilos acima da cateria, então, para bater o peso é mais tranquilo, né? Hoje, praticamente, sexta-feira da semana passada, eu consegui bater o peso, aí eu dei uma subida, porque não é muito legal ficar duas semanas com o peso da luta. Então, é bem tranquilo, a parte de tirar peso para mim. E você já lutou três vezes no Thunder Fight. Fala um pouquinho a importância desse evento, Marcos. É, o Thunder... Eu comecei, acho que a minha primeira luta profissional foi no Thunder. É um evento que revela muito o atleta também, tem bastante atleta que lutou. O Thunder está no UFC hoje, outros eventos fora. Está voltando agora, de pandemia, eu acho que tem tudo para estourar o evento. O evento tem uma estrutura boa. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do Thunder. Como você disse, eu já fiz três lutas. Não só três, eu fiz cinco lutas lá. Eu fiz duas amadoras e três profissionais. O evento tem tudo para arrebentar, ainda mais agora em parceria com o Canal Rua aí, transmitindo a luta. Pô, o evento só tem a agregar isso, tem a crescer. Você vem de duas derrotas e você vai encarar o Cláudio Ribeiro nessa disputa pelo Cinturão, que vem de uma sequência de resultados de nocaute no primeiro round. São três nocautes no primeiro round. Tem alguma estratégia específica para superar o Cláudio? A estratégia é a de sempre. A gente mantém o nosso jogo em pé. Como ele é um striker também, vai ser uma luta boa. Então, a gente está preparado para tudo. A derrota não pesa muito na minha cabeça, porque a gente é atleta, a gente está ali para isso, um tem que ganhar. Então, a gente tem que ter preparado para tudo. Como eu já venho do esporte, eu joguei basquete. A derrota, a gente aprende. O meu realor fala que a gente não perde, a gente aprende. Então, eu aprendi por isso. A gente está pronto para tudo. E com o Cláudio, a estratégia, eu tenho certeza que é a mesma da dele, que é trocar palco. A gente vai cair para dentro ali, a gente vai trocar soco. E que vença o melhor, preparado para tudo. Essa luta promete. E para você aí de casa, o Thunder Fight vai ser transmitido ao vivo aqui no Canal RU, domingo, a partir das 9 horas da noite. A luta principal é essa aí. Marcos Vinícius, João Jones, contra Cláudio Ribeiro. Muito obrigada, Marcos. Boa sorte na luta. E a gente volta a se falar. Obrigado. Boa sorte na luta. Boa sorte na luta. Boa sorte na luta. Boa sorte na luta. Tchau, tchau.